Olá, pessoal! Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vamos aqui com uma cartinha pra gente refletir o dia de hoje. Vamos ver qual que é essa cartinha hoje, com o arcano maior do baralho do tarô xamânico. Vou tirar daqui hoje. Uau! Movimento! Levanta a... Ah, mas quer? Levanta e sacode a poeira e dá volta por cima. É assim que você tem que ver esse dia de hoje. Então, tá pedindo movimento, tá? A carta do carro é uma carta que ela traz movimento. Movimentos. Movimento. Se joga. Se joga no processo. Aceita o processo. Aceita as condições. Ele é dual, tá? Vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas não se entregue. E se joga o processo. Não importa quem estiver perto de você, quem estiver vendo. A sua ancestralidade está contigo. A sua ancestralidade está te cuidando, te guiando. De acordo com as suas crenças, com as suas beliefs. Eu ia fazer essa vida aqui de morada. Falar duas línguas. É de acordo com as suas crenças, tá? Cuida com o que te limite. Quebre, rompa isso. Movimento. A carta que está vindo aqui é para movimento. Movimenta-se. Então, o dia de hoje traz a reflexão para a gente ver o que há em volta de nós. E meter a mão na massa a fazer. Tá? Movimenta. Se movimenta. Tá? Ah, estou procrastinando, não vou na academia, já faz dias... Não interessa. Agora chegou a hora de movimentar. Então, sabe aquele dia de você começar aquele projeto? É hoje. Sabe aquele dia que você está esperando para dar certo, não sei o que? É hoje. Faça-me acontecer. Movimente-se. Um bom dia. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo.